Olá pessoal, então dando sequência aos vídeos sobre análise de componentes principais, agora eu vou mostrar para vocês uma abordagem um pouquinho diferente das imagens hiperespectrais que a gente havia calculado no vídeo anterior, com os resultados da PCA, utilizando os scores e os loadings. Então agora nós vamos calcular a área e a altura das linhas de emissão de cobre e ferro e vamos montar uma imagem espectral. Nós vamos reproduzir aquela imagem do mapeamento. E aí pessoal, nós utilizamos o mesmo experimento que foi o mapeamento daquela moeda de R$1,00, tanto da parte dourada quanto da parte prata. E aí o que eu fiz foi extrair só o pulso 10. Então eu estou trabalhando com os dados apenas do pulso 10, que seria essa matriz X. São as 12.288 variáveis e os 200 pontos da matriz, que são 20 linhas e 10 colunas. Bom, eu vou colocar aqui só para a gente ver os espectros. E aqui esses são os espectros então relativos aos 200 pontos da matriz. E aí pessoal, para a gente então selecionar a linha de cobre e a linha de ferro, a gente utiliza uma rotina que chama Libspar 2. Então essa rotina vai nos fornecer o sinal ruído, a área e a altura da linha em questão. Então no caso, a gente fornece a matriz, que seria o X. Aqui entre aspas simples, nós temos aqui o elemento de interesse. Então aqui no caso é o cobre. Aqui eu estou pegando a 16ª linha do cobre mais intensa. Uma janela, a janela de todo o pico, tem então nove variáveis. Então tamanho de nove. E aqui seria a janela do ruído. Então nós pegamos aqui duas variáveis de um lado e duas variáveis do outro para calcular o ruído. E esse database é como se fosse uma biblioteca de linha de emissão para o Libs. A gente construiu esse arquivo, onde ele vai encontrar essa 16ª linha de emissão do cobre a partir desse database, que é esse arquivo aqui que já tem que estar no workspace. E esse 1 é o quanto ele está deslocando para o lado, para que o pico fique no centro. Porque às vezes o espectro fica um pouco deslocado. Então aqui eu vou selecionar. E aqui ele já calculou. Então o que ele faz? Esse primeiro é a janela inicial, né? Então a janela é de nove variáveis, né? Então aqui nós temos nove variáveis. Aqui é o espectro, né? Menos o ruído. Então é o corrigido, né? O espectro corrigido, né? O pico corrigido menos o ruído. E aqui os valores aqui do radão sinal ruído, da área e da altura. Bom, e aí ele nos fornece o cobre. Aqui então aqui tem o sinal ruído dos 200 espectros, a área dos 200 pontos e a altura também dos 200 pontos. E aí pessoal, eu quero só a altura. Então eu vou escrever aqui a altura, vou utilizar esse comandinho, né? A altura do cobre, que seria o cobre, todas as linhas e a terceira coluna, né? Porque a altura está na terceira coluna. E aí pessoal, só para a gente identificar, a gente tem que reorganizar. A gente quer então o quê? A gente quer plotar o mapeamento do cobre, por exemplo. Como se a gente estivesse reproduzindo aquela matriz do Libs, né? Então a matriz tem 20 linhas e 10 colunas. Então a gente tem que reorganizar os dados. Porque os dados da altura estão em um vetor de 200 linhas. Mas a gente tem que colocar esse vetor em uma matriz de 20 por 10. Então eu só coloquei aqui essa legenda para a gente ver como que está distribuído os dados. Então na verdade, como é que está os dados, tá? Na primeira, está as 10 primeiras colunas da primeira linha, as 10 colunas da segunda linha e assim por diante. Porém, a gente tem que reorganizar da seguinte maneira que a gente pegue, né? A partir desse, da altura do vetor, né? Com as 200 linhas, a gente vai pegar, por exemplo, aqui de 1. A primeira coluna, ela vai ser 1 soltando 10, pega o próximo até o final. Ou seja, a primeira coluna é isso aqui. Este valor solta 10. Este valor solta 10, este valor até o final. Então, tudo que é da primeira coluna, ele vai selecionar. Aí, vírgula, a segunda coluna. Então ele vai sair do 2, da posição 2, solta 10, pega aquele valor, solta 10, pega aquele valor até o final. E assim por diante, até a coluna 10. Assim a gente está reorganizando. Então, aqui ó, na hora que eu colocar pra rodar, ó, o altura cobre 2. O altura cobre 1, né? Que é o que a gente, a gente selecionou. É um vetor de 200 linhas, né? E aí a gente reorganizou esse vetor. E aí ele ficou, então, com 20 linhas e 10 colunas. Que é isso aqui. Então, ó, 20 linhas e 10 colunas. Então, essa aqui é a nossa matriz do mapeamento. De acordo com as linhas de emissão do cobre. E aí, pessoal, nós vamos fazer a mesma coisa aqui pro ferro. Aqui, ó, pro cobre, ó, o cobre info. Só pra gente ver qual linha que é. É a linha de emissão 510. Ela é sempre muito intensa nos espectros, né? Então, aqui vamos fazer pro ferro. Mesma coisa. Então, o ferro a gente pegou a terceira linha mais intensa. Então, aqui nós temos a janela do ferro com sete variáveis. Aqui nós temos a janela aqui corrigida, né? Com o ruído. E aqui os valores aqui do sinal ruído, área e altura. Bom, então vamos extrair a altura do ferro, né? Mesma coisa que a gente fez pro cobre. E a mesma coisa aqui na reorganização dos dados. Então, aqui eu organizei aqui pra uma matriz de 20 por 10. Então, essa aqui é a do ferro. E aí, pessoal, vamos plotar. Primeiro eu vou plotar utilizando o image.sc. Ele plota em quadradinhos, né? Então, por exemplo, cada ponto da matriz vai ser um quadradinho. Então, aqui eu tô plotando, ó. Vou plotar os dois, tanto o ferro quanto o cobre. Então, eu tô fazendo um subplot aqui de uma linha e duas colunas. Então, na posição 1 eu vou colocar o ferro. E na posição 2 eu vou colocar o cobre. Então, aqui eu coloquei um título. Eu coloquei as escalas, né? Que eu quero soltando de 1 em 1, né? Tô colocando aqui as 20 linhas e as 10 colunas. A color bar, né? Que é a barra de coloração, né? Pra gente ver o quão intenso que é. Então, aqui eu vou plotar. Olha que interessante. Não sei se vocês lembram da imagem do gráfico, da imagem prospectral, dos mapas de Scores. Mas olha só que legal. Então, aqui é a imagem pro ferro, né? Do mapeamento do ferro, né? E aí, o ferro, ele tá mais intenso aqui de acordo com essa barra, né? Essa de coloração, onde tá mais vermelho. Aí vai diminuindo de acordo com que vai diminuindo essa coloração, até ficar no azul escuro. Então, nessa parte aqui, ó. Onde tá verde, amarelo, vermelho, vinho, laranja. Nós temos uma alta intensidade de ferro. Já nessa parte azul, a gente tem baixa intensidade de ferro. Quase nada. Já aqui do cobre, é o contrário. Onde nós temos aqui, ó. Um verde, um azul mais claro, né? Que tá aqui nessa faixa de 1.500. O vinho, né? Aqui em 3.500. Laranja. Amarelo. Nós temos, então, alta intensidade de cobre. Ao contrário dessa parte aqui, em azul escuro. Então, se a gente combinar os dois, né? A gente encaixa direitinho a moeda. Outra opção de gráfico é utilizando o gráfico de contorno, né? Que é o igual da imagem espectral. Então, aqui é só eu mudar, né? Aqui eu coloquei o Image SC. Então, aqui eu coloco o Contour F. Então, colocando aqui, ó. É o mesmo gráfico, só muda a forma aqui, né? Da distribuição. Então, aqui é o Contour F, né? O gráfico de contorno. Então, aqui nessa parte, né? Nós temos mais ferro e aqui nós temos mais cobre. Bom, pessoal. Aqui no PowerPoint, eu coloquei aqui só pra gente lembrar, né? Olha só. Esse aqui foi o mapa de Escócia. Que a gente fez com a imagem hiperespectral, né? Onde aqui tinha muito cobre, né? De acordo com os lodgings. E aqui mais ferro. E aqui todo o desenho da moeda. E olha que interessante. A gente conseguiu reproduzir isso direitinho, né? Calculando a altura das linhas de emissão. Tanto pro ferro quanto pro cobre, né? O mesmo desenho. Olha que legal, né? É onde nós temos cobre. Aqui nessa parte é a parte dourada da moeda. E nessa parte aqui do ferro é a parte prateada da moeda. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtem o vídeo, compartilhem com os amigos. E se inscrevam no canal. Até a próxima.